Todo sujo, homem verde e potente, nunca vale que a luta ao aguardar Sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá Esse fofo é muito pesado Olha o Munhoz, dá pra bater o Munhoz, bateu com a bola, GOOOOOOOL Munhoz, numa jogada que andava se repetindo muito pelo ataque de Palmeiras Uma bola colocada em profundidade pela meia direita da entrada da área O Lopes fez isso duas vezes, o Munhoz fez agora pela segunda vez Você acompanha no passe de Fernando, ainda tem o tempo de fazer o toque cruzado no canto direito do goleiro Um para o Palmeiras, zero para o River, Mauro Bet Belíssimo gol, você disse bem Osmar, o Palmeiras vinha assistindo aqui as costas do lateral improvisado O Paraguai, o Escarabia, número 16 3 a 0 Aí o Wagner Love, bola para o Munhoz, na cara do Fábio GOOOOOOOL 3 a 0 para o Palmeiras, uma bola enfiada pelo Wagner Love para o Munhoz Ele saiu na cara do goleiro, e aí definiu E o Palmeiras faz 3 a 0 no Corinto Aí o Wagner, dominou ali pelo meio Trabalha com o Munhoz, 3 atacantes, vamos ver se a coisa resolve GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Munhoz Que entrou para barbarizar Faz a festa aqui Pombos sem asas Que ele mandou Munhoz, o nome da fera Exatamente 1 e 48 No segundo tempo, aos 14 minutos O colombiano Munhoz vai deixar a sua marca Um chute de fora da área E um belíssimo gol do Munhoz Palmeiras 3 para na 0 Munhoz abre pela direita Recebe Tem espaço Vai para a finta Tenta o corte Sai de 2 Carregou na boa Bateu GOOOOOOOL É do Palmeiras Um golaço de Munhoz Munhoz Encarou a marcação Saiu de 2 Se desequilibrou Esperou o momento certo Soltou a bomba E saiu para o abraço Munhoz faz o quinto 5 a 2 Palmeiras E saiu para o abraço E saiu para o abraço Música Legenda por Sônia Ruberti